Será no rock Como um som de discoteca Qualquer meleca Que dê hip hop Um choro pop Um samba de breque Um som moleque Que o rádio toque Que faça a gente feliz Que faça a gente cantar Como naquelas manhãs de sol Que a gente não quer nada Que a gente não quer nada Que a gente não quer nada Só nadar Sem pensar na vida Que é uma ferida aberta Será no rock Será no rock Vamos ao Um som de discoteca Um som moleque Que o rádio toque Mas que faça a gente feliz Que faça a gente cantar Como naquelas manhãs de sol Que a gente não quer nada Que a gente não quer nada Que a gente não quer nada Só nadar Sem pensar na vida Que é uma ferida aberta Toma A 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 Tchau, tchau